Levanta-se Deus intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, Irmã Benigna, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs na fé, este é a oração final, mais um convite à oração antes do nosso descanso. Dos escritos de Santo Afonso Maria de Ligório Que susto quando vir preparar a vela fúnebre, quando sentir o suor frio da morte, quando começar a perder a vista e os olhos se escurecerem. Que susto, enfim, quando acenderem a vela, porque a morte é iminente. A vela, ó facho de luz, quantas verdades descobrirás então? Como farás conhecer as coisas diferentes do que agora se aparentam? Como farás conhecer que todos os bens do mundo não são senão vaidades, loucuras e ilusões? Mas de que servirá compreender estas verdades quando já não haverá tempo para se aproveitarem? Ah, meu Deus, não quereis a minha morte, mas sim que me converta e viva. Agradeço-vos o ter desesperado por mim até hoje. Agradeço-vos a luz que me dais agora. Reconheço o erro que cometi, adiando a vossa amizade, trocando por bens tão vis e miseráveis, como aqueles pelos quais vos desprezei. Arrependo-me, estou aflito de todo o meu coração, por vos ter feito tamanha injúria. Nos dias que me restam, não deixeis, com a vossa luz e graça, de me ajudar a conhecer e a executar o que devo fazer para consertar a minha vida. De que me servirá chegar a conhecer esta verdade quando já não tiver tempo para me corrigir? Quando mal me tentar a ofender-vos de novo, suplico-vos, meu Jesus, pelos merecimentos da vossa paixão, que estenda os braços e me preserve de recair no pecado de me tornar outra vez escravo dos inimigos da minha alma. Fazei que então sempre recorra a vós e não deixe de me recomendar a vós enquanto durar a tentação. Vosso sangue é a minha esperança e a vossa bondade, o meu amor. Amo-vos, meu Deus, digno de um amor infinito e fazei que sempre vos ame. Fazei-me conhecer as coisas que me devo desligar para ser todo vosso, porque é isto o que pretendo fazer. Mas dai-me força de executar esta resolução. Ó Mãe do céu, ó Mãe de Deus, rogai por mim, pobre pecador, fazei que não deixe nas tentações de recorrer a Jesus e a vós, que pela vossa intercessão preservai de toda a queda aquele que a vós recorre. Assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vigiai e orai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL